Salve Nossa Senhora! Pra Indaiá falar de Nossa Senhora, Eis, é uma grande oportunidade de homenagear essa mãe amada, querida, que coloca seus fiotes tudo debaixo do seu manto sagrado, curando as mazelas, trazendo a paz, trazendo a harmonia, renovando as esperanças, essa mãe amorosa, essa mãe que não mede esforços para ajudar e acalentar os seus filhos. Mãe Maria Santíssima, acolheu Indaiá quando deixou o plano físico há muitos anos atrás, por isso Indaiá trabalha pra Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, cada um dá um nome que se deseja a ela. Maria Santíssima, Maria Santíssima, quando vai nos hospitais, é a pessoa mais discreta, mais simples e mais humilde. Trabalha em silêncio, sem querer pompas e circunstâncias, quando se vai no umbral, no lugar do lodo, se vai Maria Santíssima como uma flor, levar calento e trazer o conforto e o consolo para os nossos irmãos que estão sofrendo. Na sombra da tristeza, da dor e da maledicência, Nossa Senhora lá está com os seus abenegados do Cristo. Se tu sofre, se tu se sente sozinho, lembra de Nossa Senhora, cuidando sempre aqui da casa do caminho. Não se cai uma folha de uma árvore, não se tem um apelo que um filho faça, que esta mãe amorosa, bondosa, não acolha, não afague, não coloque no colo um filho que peça por ajuda. Esse Nossa Senhora, essa é Indaiá, que tem a oportunidade de trabalhar em vosso nome. Visite as casas de cada um dos irmãos que estão, nesse momento, na nossa sintonia. visite os hospitais, os asilos, os manicômios, as sarjetas, visita onde quer que cada amigo estiver, que eles recebam as suas bênçãos. Nesse momento de prece, os lanceiros de Maria Santíssima, às 18 horas, às 12 horas, é o momento onde Nossa Senhora visita as profundezas, levando um fio de luz ao umbral, às prisões do mundo espiritual, às prisões do mundo físico, às prisões mentais. Muitos irmãos são prisioneiros dos seus próprios pensamentos. que, nesse momento, Senhor amado, acolha seus filhos que estão desencarnando, voltando para a pátria da verdade. Que os ancestrais recebam esses irmãos. Bendita é o fruto do vosso ventre, Senhora, o nosso amado Filho Jesus. Este Jesus, proteja seus protegidos. Este Nossa Senhora, proteja seus protegidos. Que não lhe falte fé, que não lhe falte forças para convencer que o bem é sempre mais importante. Nunca se tenha dúvida da caridade, do amor, da importância de servir ao Cristo. Nossa Senhora, Mãe amada e abençoada, somos seus servos, trabalhadores do Cristo. Agradecemos pela oportunidade de fazer esse trabalho na casa da Senhora. Em uma só voz, em um só coração, aceita a nossa humilde oração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Mãe de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, hoje, amanhã, e por toda a eternidade. Somos gratos, Senhora, por cada paciência que tem com os seus filhos na terra. Somos gratos por nos acolher e nos dá a oportunidade de continuar exercendo o bem aqui na terra. Proteja os medianeiros, proteja os trabalhadores, proteja todos que estiverem na sintonia, para que tenham força, coragem, ânimo para servir o seu Filho amado, Jesus. Que nessa água, Mãe Santíssima, com Indaiá, e todos os índios, caboclos, baianos, pretos velhos, ciganos, médicos, coloque o remédio, o bálsamo sagrado que cada um precisa. Que as ervas sejam levadas até a oca de vocês, sinta o cheiro da ruda, do Guiné, do Alecrim e das rosas de Nossa Senhora, adentrando na sua casa, no seu pulmão, tirando as dores, as doenças, os maus pensamentos. Obrigada, Nossa Senhora, por cuidar de cada um de nós, encarnado e desencarnados. obrigada por não desistir dos seus filhos teimosos aqui na terra. Obrigada por ser como águia-mãe que sempre cuida dos seus filhos. As suas bênçãos, Mãe Santíssima, que assim seja para todos sempre. Amém. 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 Amém.